Olá, pessoal. Olha, estão me acusando de gordofobia e eu acho que eu preciso falar algumas palavras sobre isso. Gordofobia é a cabeça do meu pau entrando no cu de quem tá chorando. Ei, me sanou de gorda. Estou mal, vou comer um sorvetinho. Não aguento mais. Quanto você pesa? 380. Então, me desculpe, você não é gorda. Você é gorda pra caralho. Por que tuas vidas tá igual aquele canudo de ovo maltinho do Bob, sabe? Porra, dá pra usar de luneta o negócio. Olha, se não é por você, pelo menos pelo seu coração, que pra abastecer toda essa rodoviária no seu corpo, tá tendo que bombear mais do que uma bomba da Petrobras pra extrair petróleo lá do pré-sal. Porra, hein? Eu não gosto de você. Eu não sei se é muito sorvete. O cérebro congela. Eu não sei se é uma geração Nutella, deve estar até injetando Nutella. Olha, eu vou terminar o vídeo por aqui antes que ele fique pesado. Cada um viva sua vida feliz. Beijos de luz!